Aqui estão mais 10 curiosidades sobre Corey na Casa Branca. 12. Influência na cultura juvenil. A série se tornou uma referência na cultura juvenil da época, sendo lembrada por seu humor e personagens carismáticos, inspirando outras produções voltadas para o público adolescente. 12. Episódio de Mundo dos Sonhos. Em um episódio especial, Corey e seus amigos entram em um mundo de sonhos, onde tudo é possível, permitindo que a série explorasse cenários criativos e fantásticos. 12. Desenvolvimento de Amizades. A série enfatizava a importância da amizade, com os personagens aprendendo a valorizar suas relações e a se apoiar em momentos difíceis. 12. Interações Cômicas entre Adultos e Crianças. Muitas das situações engraçadas surgiam das interações entre Corey e os adultos ao seu redor, como o presidente e os seguranças, criando um contraste cômico. 205. Mistura de Gêneros. Embora predominantemente uma comédia, a série incorporava elementos de aventura, drama e até mistério, mantendo o público interessado e entretido. 206. Participações Especiais de Celebridades. A série teve a participação de várias celebridades em pequenos papéis, o que atraía a atenção dos fãs e criava momentos memoráveis. 207. Referências a outros programas da Disney. A série incluía referências a outros programas do Disney Channel, criando um senso de continuidade e conexão entre diferentes shows. 208. 228. 228. 228. 228.